Noite Feliz O Senhor nasceu em Belém Eis na lava Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Senhor Dorme em paz, ó Senhor Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus te ama Pobrezinho Eis na lava Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Vocês Dorme em paz, ó Jesus Muito bem, meus queridos Nós estamos chegando no final do nosso programa E esta é uma noite muito especial Especial porque Porque nós estamos celebrando Uma das maiores festas cristãs A festa Do nascimento Do menino Jesus É A festa do Natal Que é a festa da reunião da família E é muito comum a gente ganhar presente Neste momento Nesta época do Natal Deixa eu falar Senão vocês não deixam eu falar Senão vocês não deixam eu falar Nesta época do Natal É uma época em que todo mundo ganha E dá presente Mas muitas pessoas que ganham E dão presentes Estão ausentes Da vida Da família Dos filhos Do marido Da mulher Do avô Da avó Do pai Da mãe E na minha primeira aula De filosofia Eu nunca vou me esquecer De um aprendizado Que já repeti pra vocês Por várias vezes O professor O padre Ezio Disse assim Olha Quem dá presente É porque muitas vezes Está ausente O melhor presente É você ser presente E a senhora não deixa eu falar Porque está com o celular Na frente da câmera É O melhor presente É você ser presente Então neste Natal Deixe o seu orgulho de lado Deixe a sua ignorância de lado Eu não converso Eu não converso com a minha mãe Eu não converso com o meu pai Eu não converso com a minha irmã Que coisa feia Isso não é cristão Isso não é de família Deus nos criou Para sermos felizes Unidos Com as nossas famílias Com os nossos filhos Com os primos Com os parentes Com os tios Com os avós Então o melhor presente Que você pode dar hoje Para alguém muito especial Da sua vida É você ser presente Seja você presente Na vida das pessoas Que você ama Porque o tempo É muito curto Tudo passa muito rápido Não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje É isso que você precisa fazer hoje Nesta noite bonita do Natal Tomar plena consciência De que sem Jesus Você não é nada Você pode ser o homem Mais importante do mundo Ou a mulher Mais importante do mundo Você pode estar No mais alto degrau Da sua vida Mas um dia Você vai cair Porque quanto mais alto Você estiver Sem Deus Pior será o seu tombo Depois mais uma vez Nunca se esqueça Que o homem decepciona Jesus Cristo Jamais E também não se esqueça Que o dinheiro O poder O sucesso Não traz felicidade Porque se dinheiro Trouxesse felicidade Rico não morria Rico não ficava doente O dinheiro compra Uma bela mansão Uma bela casa Uma bela fazenda Mas não te dá um lar Tem gente que mora Numa mansão Mas vive na solidão O dinheiro compra Melhor cama Mas não te dá o sono Compra todos os remédios Mas não lhe dá saúde Fique com essa mensagem Do Padre Alessandro Campos Para você O homem mais rico E a mulher mais rica É o homem e a mulher Que tem quatro coisas Deus Família Amigos E saúde O resto a gente corre atrás Levanta sua mão Levanta sua mão Amém Amém Comigo Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Vocês Dorme em paz Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Feliz Natal Barulho Obrigado Brasil Pela audiência